Música Outro dia, outra polêmica no mundo dos games Envolvendo nada menos que os protestos de Hong Kong É, parece que nem a indústria dos games está conseguindo escapar disso Muito pelo contrário Parece que muitos estúdios, muitos publishers Muitas grandes empresas, grandes renomes Parece que estão cada vez mais se curvando Aos horrores da verdadeira ditadura que acontece na China E cara, eles estão tentando fazer de tudo para manter o seu mercado Nem que isso custe a liberdade de expressão Dos seus consumidores e também de diversos estúdios E agora, a última empresa da vez a decepcionar os americanos Os brasileiros e todo mundo dos games É ninguém menos que a Valve A Steam O maior mercado de games para PC Sim, é uma notícia triste, é uma notícia pesada E você vai entender essa história por completo Porque galera, quem fala com vocês é o Lion da Central E agora eu e o Ito, vamos explicar como que a Steam Está censurando jogos Simplesmente por eles estarem relacionados aos protestos de Hong Kong É sempre um jogo de interesse que no final parece que eles esquecem Que a gente está falando de seres humanos Que estão lutando por liberdade de expressão Tudo que for relacionado a Hong Kong Enquanto pelo menos ocorrer os protestos Enquanto essa treta toda não se resolver A galera vai ficar do lado da China Porque eles precisam ganhar dinheiro E, mano, vamos falar a real O mercado chinês relacionado a games é gigantesco E não vejo diminuindo nos próximos anos Só aumentando Exatamente Então vamos fazer isso Vamos entender essa história Para você ficar sem de todos os detalhes Mas, antes de mais nada Eu só convido você que está assistindo esse vídeo A se inscrever aqui na Central Clicar no sininho de notificações Assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia Um ao meio-dia O outro às sete da noite Então clica no sininho para não perder nada E, galera, a gente já trouxe diversos vídeos Sobre a situação de Hong Kong E o mundo dos games aqui na Central Depois é só pesquisar aqui Central Hong Kong Ou Central Blizzard Ou Central Protestos E nisso você vai entender Essa história por completo Mas, em suma Estamos tendo uma onda de protestos em Hong Kong Nos últimos meses Porque, como vocês sabem Hong Kong seria uma província da China Que consegue viver de maneira independente É uma cidade da China Que vive com democracia Liberdade de expressão Liberdade econômica É uma pequena região da China Que não obedece a China E ela vai permanecer assim Por mais alguns anos Entretanto, a China Hoje Já quer exercer seu poder Sobre Hong Kong Já quer tentar Silenciar Hong Kong Já quer tentar Tomar Hong Kong A força Porque Hong Kong É uma potência econômica Pensa as famílias Pensando nos filhos No futuro deles Sabendo que daqui a alguns anos A China vai comandar de novo O país A província E eles estão ferrados É o meu processo É o meu processo aqui Na China E aí o que acontece Você vai ser extraditado E vai desaparecer na China Por quê? Porque eles tem liberdade total De mandar e desmandar na polícia Eles mandam e desmandam Num papel Vai fazer sumir a sua identidade E aí o que acontece Você morre Você desaparece Vai pra um campo de concentração Que eles tem lá na China Assim A situação de Hong Kong Tá horrível Eles estão protestando Pra tentar manter a liberdade Que eles tem Tá uma situação bem complicada E cara Nós Que infelizmente Temos liberdade de expressão Nós que vivemos em uma democracia Estamos como sempre Apoiando né Esse movimento Porque a gente precisa Que mais pessoas Tenham essa liberdade Esse é o direito mais básico Do ser humano E que infelizmente Não existe na China né Que é liberdade de expressão E cara Infelizmente Apesar dos Estados Unidos Toda a Europa América em si Todo mundo tá apoiando Hong Kong Diversas empresas Não estão apoiando o movimento Por quê? Dinheiro O que acontece galera É que Em meio aos protestos Diversos pequenos estúdios indies Estão desenvolvendo jogos Pra explicar a situação de Hong Kong Sejam novelas gráficas Sejam jogos Com representação visual Mas games Que tem uma potência Potencial ligação Com os protestos de Hong Kong E o que está acontecendo É que Diversas empresas Do mundo dos games Agora estão censurando Jogadores Censurando movimentos Dentro de games E agora até Games inteiros Só com medo De manchar A sua imagem Com a China A gente retratou A história da Blizzard Que censurou um Pro Player né Que tinha apoiado Hong Kong E todo mundo Estava odiando a Blizzard E agora A mais nova empresa É a Valve A dona da Steam O que aconteceu galera É que Em um relatório Do Desmoldo Dois desenvolvedores Tentaram recentemente Lançar games Relacionados aos protestos De Hong Kong Na plataforma Steam E foram frustrados Os jogos se chamam Liberate Hong Kong E o outro jogo Se chama Karma E aí o que acontece É que eles estão Travados no processo De aprovação Da Steam Há diversos meses Só que aí Que fica a pegadinha De acordo com O código de licença Da Valve A Valve Vai alegar Se o jogo Vai ser liberado Ou não De 3 a 5 dias Então pensa que Eles estão Esperando uma resposta Da Valve Por meses Mas o padrão É esperar 3 a 5 dias E eles estão Segurando eles E não dá um sim Ou um não E o jogo fica parado Não consegue fazer nada Como é que faz Uma situação dessas Claramente isso aqui É uma censura A Valve disse Que o jogo Não foi liberado ainda Porque ele está Sendo interrompido Devido ao conteúdo Controverso E potencialmente Ilegal E aqui Nessa mensagem Eu te pergunto o seguinte Conteúdo potencialmente Ilegal Então você fazer um jogo Sobre um protesto É ilegal Você fazer um game Então que tenha Controversa Que seja ilegal Eles bloqueiam Mas A invasão Da área 51 Não é algo ilegal Também Invadir a área 51 E fizeram um meme Fizeram um jogo Onde você invadir A área 51 Logo Isso é uma prática Ilegal Logo A Valve Deveria segurar Também E não liberar Só que O que aconteceu Estava lá Na Steam Para vender E aí Qual o problema Porque tipo Se você pegar O histórico Da Valve Da Steam Você tem jogos Pornográficos Você tem jogos Polêmicos Você tem jogos De todos os tipos E aí agora Porque é um jogo De Hong Kong Porque está rolando Protesto Que tem a ver Com a China Aí eles falam o que? Ah não A gente está aqui Num processo Um pouco mais complicado Liberar o seu jogo Porque ele é muito Controverso Pode dar ruim Então assim A gente vai segurar Aqui vários meses E você se dane Isso para mim É censura Isso se chama Censura Claramente é censura Começa aqui Tá Conteúdo controverso Vocês tem pra caralho Tem pornografia Tem pornografia Tem tortura Tem um monte de porcaria Na Steam Então não é Conteúdo controverso E o outro É potencialmente legal É o que você falou White Tinha jogo de invasão Na Era 51 Vocês saquearam? Não E é efetivamente legal Exato Agora por causa Que está tendo Protestos em Hong Kong E o jogo se trata disso É potencialmente legal Meu amigo E outra É ilegal aonde? Se foi ilegal na China É só não lançar na China Exato A Valve tem a plataforma Tem os sistemas Para lançar por todo mundo Por que não pode lançar? O que mais tem São jogos bloqueados Em diversas regiões Por causa de algumas coisas Tem países Que não liberam loot boxes Tipo Overwatch Não é liberado Na Bélgica Por exemplo Ué Não lança na China Então É o jogo Pronto É simplesmente ridículo E tudo isso porque Jogo de interesse Porque a Valve Está com medo De manchar A sua reputação Com a China E perder o mercado deles Claro A China é um mercado gigantesco Só na China Tem mais de 30 milhões De usuários Que utilizam A plataforma Isso só em 2018 Assim Movimenta-se muito A grana na China Mas porra Uma coisa É você tentar Evitar problemas Com a China Outra coisa É você censurar Jogadores E estúdios inteiros Só porque você está Com medo De potencialmente Irritar a China Meu amigo Isso daqui É ridículo Ridículo As equipes Por trás Desses dois Jogos Ficaram frustradas Estão sem paciência E estão preocupadas Com as ações da Valve Em uma carta Recentemente Escrita A Valve Uma equipe Expressou Sua preocupação Com o fato Da a China Estar fazendo Um ato De censura Eles falam Que abre aspas Bons termos Com um certo Regime Opressivo Para suprimir A democracia A liberdade E os direitos humanos Faz com que a gente Se sinta profundamente Preocupado Com a sua situação Uma explicação Detalhada Para este processo E uma revisão Oportuna Deve ser Feito para nós E de fato Tem que ter Uma explicação Tem que falar É sim ou não E o motivo Porra Mas dá alguma coisa A China Ficar segurando Esse processo Por meses É pior do que Você falar não Porque se você falasse Não Eles iam atrás De outra plataforma Para PC Exato Se eles estão Com medo da China Se a Valve Está com medo De perder o mercado Ela pode simplesmente Falar o que A gente não vai lançar O seu jogo Porque a gente Não quer ter Problemas com a China Pronto Acabou Ou Vai dizer o seguinte Vamos liberar O seu jogo aqui E dane-se a China É sim ou não Não dá para ficar Em cima do muro Eles estão segurando ali O máximo que eles podem Só que assim Lion Vamos falar a real O governo chinês Ele está nem aí Se teve pouca Muita Ou de mais intenções Da empresa Em prejudicar As suas falas Ou ser contra a China Mano O cara censurou Até o ursinho Poo lá Por causa de um meme Tu acha mesmo Que se a Valve Libera esse jogo E cai lá na China Como uma notícia Numa mídia E chega no governo Tu acha que não vai dar ruim Para a Valve Eu acho que Para dar ruim Para a Valve É dois toques É rapidinho Por isso que eles estão cagados Olha É uma situação muito bizarra Sabe por que Olha só A própria Steam Está nesse exato momento Desenvolvimento Desenvolvendo Com a ajuda Da supervisão Do governo chinês Um serviço Separado Para a China Entendeu Eles estão lançando Uma Steam Chinesa Com servidores Separados Só deles Então assim Eles já vão ter Uma versão da Steam Que é amigável Para o governo chinês Que é censurada Então assim Se eles já estão Trabalhando nesse projeto Qual que é o problema De você lançar aqui Esse outro jogo Olha É realmente Uma situação bizarra Isso é prova Que todas as empresas Estão abaixando a cabeça Para o governo chinês O que está acontecendo na China É crime É crime É um crime humano Humano Estão censurando Estão matando pessoas Estão botando pessoas Em campo de concentração E a porra da Valve Está preocupada Com o dinheiro Na boa Eu compreendo que A China é um mercado Em potencial São negócios Mas mano Tem que ter o mínimo de moral Para poder dar uma resposta Para a equipe Beleza Lucro é bom para caramba Eu também gosto de ganhar dinheiro Todo mundo gosta de ganhar dinheiro E eu também gosto De chegar no final do mês aqui E ver que meu salário aumentou Por exemplo Mas mano A humanidade Está em cima de tudo Eu não vou querer O mal do próximo Vendo o que acontece lá Eu não moro em Hong Kong E eu fico extremamente chateado Com o que acontece lá A gente já viu Diversos vídeos Mostrando tipo Mano A forma que as pessoas vivem lá É precária Tá ligado Tipo Mano É brutal o negócio E saber que daqui a alguns anos Os caras vão ficar À mercê da China E a China vai comandar de novo A província O país Mano É complicado É uma coisa que a gente não vive no Brasil Tem que dar graças a Deus Que a gente no Brasil não tem isso Porque se tivesse Pelo amor de Deus A gente reclama né De várias coisas no Brasil Mas pelo menos A gente pode sair na rua Quando a gente quiser A gente pode Xingar o presidente A gente pode fazer o que quiser Tá ligado Então você tem que dar graças a Deus Que pelo menos no Brasil A gente tem liberdade De fato A gente tem muita sorte nesse aspecto Porque tem Como você falou né cara Lá na China Você não pode nem falar mal do governo Senão você e a sua família Desaparecem por completo É muito triste É muito triste mesmo E na boa Você falou tudo O que falta hoje em dia Nas empresas do mundo dos games É o lado humano Beleza Tem a questão econômica Tem que aumentar os lucros São empresas O foco de uma empresa É ganhar dinheiro Mas tem que ter Uma bússola moral velho Tem que ter um mínimo de moral E de lado humano Tem um limite né Dano É E parece que essas empresas Não tem mais nada de humano nelas É por isso que os jogos Estão sendo uma porcaria É por isso que esses serviços Estão sendo uma porcaria Porque é tudo manufaturado É tudo sabe Uma máquina E aí não tem alma E aí no fim do mês Você vê uma notícia dizendo Ah Tal empresa doou Não sei quantos milhões Para a caridade Hipócrita né Hipócrita Hipócrita Se um dia houver Notícia da Valve Doando dinheiro Para alguma instituição De caridade Aí você pega E puxa a notícia Aqui de Hong Kong É Vocês estão Vocês são contra Os protestos lá Não estão liberando Os jogos de Hong Kong Por causa de controvérsia Mas estão fazendo doação Aí fica meio complicado né E se fizer doação É só para cortar imposto Vocês estão ligados né É para cortar imposto Cortar uma porcentagem De imposto lá Exato Então não é por bondade Entendeu É aquela coisa Eu posso discordar Da sua opinião Mas eu vou lutar Até o fim Para poder manter A sua liberdade De expressar essa opinião Entendeu A gente tem que Mano a gente sempre tem que lutar Pela liberdade de expressão Eu posso não gostar de uma piada Eu posso não gostar de uma crítica Eu posso não gostar de nada Mas a pessoa tem o direito De se expressar Se você não está efetivamente Ficar causando mal A uma outra pessoa Você tem o direito De fazer o que você quiser Então Agora que vocês estão Sentindo o que está acontecendo Essa decepção completa Com a Steam Com a plataforma Da Valve Eu pergunto para vocês Qual que é a sua opinião Em relação ao que está acontecendo Em Hong Kong E agora também com a Steam Se eu concordo com Esse banimento aqui Essa censura Que está acontecendo Deixe a sua opinião Nos comentários E bora debater Beleza? Não se esqueça também De se inscrever E clicar no sininho De notificações Para não perder nada Enfim Quem falou com vocês Foi o Lion e o White Muito obrigado Pela sua atenção Espero que vocês tenham Um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha E até mais Valeu